Fala aí galera, beleza? Prazer no meu vídeo aqui pro canal Tô aqui no clã da seleção brasileira Eu vou mostrar pra você que é uma estratégia de CV12 Muito forte, muito forte mesmo E não é muito difícil de executar É utilizando o drag bat É uma estratégia que faz tempo que a galera usa e é muito forte Se você achar um layout e o que dá pra você utilizar ela é PT na certa Se você gostar, não esquece de deixar o like O like ajuda demais a divulgação do canal Se você é novo no canal, se inscreve aí pra não perder os próximos vídeos Eu vou mostrar pra você como foi executado Os cuidados que você deve ter Pra não ter erro aí, você pode usar que é GG Espero que você goste e que possa te ajudar O primeiro PT foi nesse layout aqui Pra utilizar o drag bat Você tem que fazer um afunilamento Pra quanto mais estreito ficar Pro dragão entrar É melhor Você entendeu, velho? Aquilo usou a rainha aqui, ó Pra rainha pegar essa função, ó Pra afunilar Já vai deixar afunilado Soltou um Um lançador aqui Pra bater nesse quartel E o kick dele Pega esse morteiro Entrou com o rei aqui, ó Pro rei pegar essa lateral Pegando essa lateral aqui, ó E a rainha pegando aqui, ó Só fica o escorredor pro dragão O dragão entrando aqui, ó Não tem pra onde eles rodarem E aqui, ó Ele usou o mocego aqui, ó Ele entrou com o mocego aqui nessa Nessa lateral pra pegar essa anti-aérea e essa TI E congelou aqui, ó Os três gelos Usou dois gelos aqui E um gelo aqui, ó Aí quando a rainha pegou aqui Ele entrou com o dragão aqui, ó Ele entrou com o balãozão aqui, ó O balãozão pegava a águia E petesou Que demais Se essa TI, ó Tivesse, fosse múltiplo Já era mais complicado usar o mocego aqui, ó Porque não dá pra congelar a TI E a torre do mar junto Então já não, já não Acho que não daria E ele entrando aqui nesse corredor Ele pega, ele entra nas costas E dispersou, ó E dispersou que não atrapalha muito Então você vai utilizar aí É... Drag bate Faz um afunilamento pro seu Porque o dragão forte deles Eles andarem junto Se você deixar soltar aqui Eles espalhar Aí não dá muito certo Dá merda Ó, a rainha ali, ó Ela pega aqui Vai pegar toda essa lateral aqui, ó Vai dar um afunilamento bem top Ó, o lançador Batendo aqui no quartel Pega o morteiro Pro rei Na hora que ele entrar com o rei aqui nesse Nessa... Com outro quartel negro aqui O rei vim pra cá, ó Pra poder não deixar o dragão rodar aqui pra fora Tá vendo aqui, ó Usou o poder Usou um baby ali Pra ajudar Ó, tá vendo aqui, ó Funilou, ó Ó aí, ó Vai ficar o corredor Estreito Solta o balão aqui com o dragão Já pega isso aqui, ó E anda a maioria do dragão junto, ó Entrou com o balão Entrou com os dragão, ó Quando pegar o centro de vila Ele entra com os mocegos aqui, ó Então quando você for usar a funila Dá um afunilamento top Pra ficar bastante estreito Pra não ficar largo Quanto mais estreito você deixar o corredor Pra o dragão andar Mais fácil você vai conseguir dar o pt, ó Mais chance você vai ter Ó, o balãozão ali pra poder pegar a águia Ó, usou o poder Quando já vai pegar o centro de vila Já entrou com o mocego Já dropou os mocegos ali, ó Ó, congelou, ó Não pode perder o time Se você perder o time E deixar a torre do mago irritar os mocegos Mata todos, ó Que eles andam o bolo, ó Aqui ainda quase que deu merda, ó Mas tinha muito Mocego, ó Aqui nessa teia não precisou Porque tinha o dragão aqui, ó Só congelou essa outra teia Essa outra torre do mago, ó O balãozão ainda foi suéguo balãozão, ó Ó, olha os mocegos Tanto de mocegos vivos Dragão, suéguo balãozão Então, tendo o time certinho De congelar todo o mago Ou TI múltiplo, cara Você dá PT muito fácil aí, ó É só dar um afundamento top mesmo Pra os dragões andarem mais juntos Não espalhar E escolher um lugar que dá Filé pra você entrar com o mocego E utilizar o gelo no tempo certo aí, ó É muito forte esse ataque O outro ataque foi aqui, ó É aquele estilo, esse é o outro Você tem que dar um afundamento pro seu dragão Pra quando você entrar com o dragão Ele não espalhar Exatamente Quanto mais ele entrar junto Mais forte é Ele usou o rei e a rainha aqui, ó Pra pegar essa construção Eu acho que a ideia dela era pro rei e a rainha virem pra cá, ó Só que o rei é meio sonso e veio pra cá, ó Só que a rainha continuou aqui e ele usou um DG elétrico Pra pegar essa construção aqui, ó Porque a antiaérea tava longe, ó Então dá pro DG elétrico já dar um afundamento aqui, ó Pegando essa construção Pra quando ele entrar com os dragões e os balões aqui, ó Eles viram reto E eles não espalhar Porque se você não entrar aqui, ó E não pegar essa construção Seu dragão roda Principalmente se tiver igual que tem um dispersor, ó Se você não afunilar E entrar com o dragão aqui, ó Quando ele dispersor aqui e soprar Vai... O que que o seu dragão vai fazer? Ele vai vindo pra cá, ó E vindo pra cá você vai fazer cagada Então... E não pode usar a gelo aqui, ó Esse que é o pobrinho Aí você afobar Vê o trem Não afunilou Você entra Vê o seu dragão rodando E querer usar o gelo aqui E depois pra você usar o mocego Então não tem como usar o gelo aqui, ó Aí ele afunilando Afunilando O dragão mesmo Soprando O dragão não roda Porque não tem construção aqui Nem aqui, ó O único lugar que tem que vir é pra cá O mesmo Soprando Você joga uma fúria Porque na fúria já fica mais rápido E não atrapalha tanto Aí ele já entrou com o mocego aqui, ó Congelou essa torre do mago Eu também gastei E é a opa única Não tem perigo Não precisa congelar Se essa TI aqui é igual ao outro Se fosse múltiplo Aí quando você vai congelar os dois Não tem como Não daria certo Igual aqui não precisa preocupar, ó Quando é TI alvo único Não precisa preocupar com o mocego Que ela não mata o mocego Tem que ser todo o mago Aí congela aqui E congela aqui, ó Tô com o balãozão aqui, ó O balãozão ainda não conseguiu pegar essa TI Mas ainda conseguiu dar o PT Então esse ataque Tem que ir fazer um afunilamento Porque se você não afunilar, cara É merda na certa Que maldade Você fez comigo? Aqui solta um balão teste, ó E entra com o DG elétrico Se tiver a bomba preta Desarma E aí o balão Como a A torre arqueira Tá batendo no DG elétrico O balão consegue pegar ela Ó, o DG elétrico Tá vendo? Soltou um baby ali Pra ele vir pra cá, ó Aqui não tem defesa que mata ele Ele já vai conseguir pegar isso aqui, ó O hit dele já pega Ó, o rei e a rainha aqui, ó A ideia dele Não era pro rei vir pra cá Só que essa tesla chamou o rei, ó Aí o rei da tesla Ele veio pra cá Era pro rei e a rainha Vim pra cá, ó Pra ele pegar isso aqui, ó Acho que pegava até a rainha Se o rei tivesse vindo pra cá, ó Ó, tanto afunilado, ó Entrou com o balão e o dragão, ó Mesmo que o dispersor soprar O dragão ele não vai rodar Porque um lugar que tem pra eles virem Que tem construção é aqui, ó Ó, mesmo soprando Eles vão vir, ó A ideia não era sonar o castelo Ainda acabou sonando Ó, a rainha pegou A outra rainha inimiga E, ó Entrou com o balãozão aqui, ó Esse morteiro aqui atrapalhou Forçar o balãozão vindo pra cá, ó Aí o balãozão rodou Vai conseguir dar o PT Aí ele vai entrar com o morcego aqui agora, ó Ó, como vai estar distraído aqui, ó Eu acho que a ideia dele não era usar um gelo aqui, ó Como o ator do mago parou de irritar aqui As tropas que estavam aqui Ele teve que congelar, ó Ó, congelou Nossa Ó, vai congelar aqui de novo, ó Não espera irritar, cara Ó, congela de novo Congela de novo pra não ter perigo Porque se a toga do mago irritar Vai dar merda É verdade Aqui essa TI Os morcegos vão conseguir pegar ela Mesmo ela sendo o último Porque Tinha muito morcego E a TI só pega os 5 alvos Então conseguiu Mas sobrou bem pouco O morcego Mas mesmo assim O balão conseguiria pegar O IPT zoa Ficou só os balãozão E os morcegos Agora levam as arqueiras E o servo que levam Pra ajudar a limpar IPT zoa Então tem que tomar Esse ataque é forte demais Mas você tem que tomar Muito cuidado com todo o mago Se você perder o time Igual que estivesse perdido o time A chance de dar merda era grande Mas se usar no tempo certinho Antes da toga do mago irritar Você congelar E fazer um afinamento filé mesmo Pra O dragão entrar em grupo Junto É muito forte A chance do IPT é altíssima Então as tropas Essas daí Pode usar aí Treinar Você não é acostumado a usar Treina Que vale a pena É muito forte essa estratégia Então espero que Pode te ajudar aí Pode usar aí Que você não vai arrepender não Esse ataque é fortíssimo aí Pra CV10 CV11 CV12 Dá pra utilizar de boa Não esquece de deixar o like Seu like é muito importante Pra divulgação do canal Se você é novo no canal Se inscreve aí Ativa o sino Compartilha com seus colegas E falou Tamo junto É nóis Uhul Tchau 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 Tchau